A janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo, um pássaro Vejo uma grade, um velho sinal Mensageiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou, você não quer acreditar Mas isso é tão normal, você não quer acreditar E eu apenas era cavaleiro marginal Lavado em ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Banhado em ribeirão Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velóis Bom, eu adorei participar do Summer Program Como professora de português para estrangeiros No final eles já conseguiam falar E se comunicar E entender um pouco da língua e da cultura brasileira Eu agradeço a todos, da CAINT e da UFOP Por essa maravilhosa oportunidade Obrigada Para mim, ensinar no Programa do Summer Program Foi uma experiência muito emocionante E foi ótimo para mim Como músico e professor Espero que nos próximos anos Nós possamos nos ver novamente A CIDADE NO BRASIL Foi muito divertido ser parte do programa de semelhante. É uma mistura internacional de pessoas que vêm de todos os lugares. Espero estar lá no próximo ano. É a primeira vez que isso está acontecendo no Brasil. É realmente um programa incrível. Uma das coisas que eu gostei do programa aqui em Oro Preto foi a diversidade de atividades. Obrigado ao Coppi, Caim e a completura. Eu recomendo isso para todos os que gostem de vir. É um lugar bonito, pessoas bonitas. CompliTour e Caim really colocam um programa incrível. As pessoas muito amáveis aqui, as classes muito interessantes. E muito obrigado a nós. Vamos voltar a saber. O Dalai Lama disse que a forma de fazer paz é viajar e fazer amigos. E eu acho que eu acabei de conseguir isso. Eu gostaria de voltar. Obrigada. 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 Obrigada.